Olá pessoal, tudo bem? Eu quero apresentar para vocês hoje esse dispositivo que estão vendo no vídeo. Trata-se de um frequencímetro que foi desenvolvido, foi montado na mesma estrutura dos tradicionais sinaleiros 22 milímetros. Então é um produto muito bacana, muito eficiente para você que precisa medir frequência na instalação. Ele está disponível aí nessas quatro cores, azul, amarelo, verde ou vermelho, e ele tem uma ampla faixa de medição de frequência. Ele consegue medir frequências de 0 até 99 Hz, ou seja, ele pega os 50 Hz aqui da América do Sul e também os 60 Hz do Brasil. É muito simples, basta você realmente conectar as duas fases da instalação aqui, que pode ser de até 500 volts, e aí ele vai mostrar a frequência da instalação. É um equipamento muito bacana porque substitui os tradicionais frequencímetros, que tem um custo muito elevado e difícil a instalação. Então esse aqui, como ele é furo 22 milímetro, ele vai encaixar certinho naquelas mesmas furos dos botões, dos tradicionais sinaleiros. Fica muito bonito realmente na porta do painel. Tá bom pessoal? Era só isso então que eu queria falar hoje. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço.